Abertura O que você tem feito para economizar água? O que você tem feito? Quando cai a água da chuva, eu deixo cair no tanque para economizar, para lavar, lavar quintal. Economizar no banho que eu gasto. No banho, você gasta muito no banho. Muita coisa para lavar, né? Muita coisa. Você já lavou alguma coisa a seco? Quantos banhos você toma por dia? Três. Três? E fica limpinha ou não? Fica. Fica, né? Tem que ficar, né, gente? Três banhos, né? Qual que é a parte que gasta mais água do seu corpo? Pode, tudo. Como que é o banho de vocês? Correndo, né? E como é que é um banho correndo? É mais ou menos igual nós estamos aqui, não? Isso, desse jeito. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos comigo, vamos comigo. Pode dar um exemplo, por exemplo. Eu não tenho lavado roupa, né? Minha mãe, minha mãe que lava, minha mãe que lava, né? O que vocês não deixam de lavar, por exemplo? Só o corpo. O corpo. E lava tudo? Tudo. Você é a favor daquela frase, lavou, tá novo? Não. Nessa aí é mentira. É, né? Isso é mentira. Tem gente que fica com esfregação, né, na hora de tomar banho, né? É, com coisa que adianta, né? Quanto tempo você leva pra tomar um banho? Uns 10 minutos. E 10 minutos dá pra lavar tudo? Dá. Você usa água e sabão ou você usa só água mesmo pra tomar o banho? Os dois. Escovar os dentes, a hora que tá escovando. Quantas vezes você escova os dentes por dia? Três vezes. Três vezes e o garoto também. Em cima e embaixo ou você ande escovando só em cima ou só embaixo? Não, tem que ser completo. Você tem que ser completo? Tem que ser completo. Vocês estão fazendo entrevistas sobre a água? Hoje não, mas a gente já fez muita matéria. E como é que foi a repercussão? Tem sido muito boa. Ela não pode aparecer, porque ela é do concorrente lá. Não pode aparecer. Eles não gostam. Mas a gente pode conversar, né? Você não pode aparecer, mas pode conversar. Pois é, nem sei se minha voz pode vazar. Não, ninguém vai reconhecer. Não, meu programa não tem nem audiência. Ninguém vai nem saber que era você. O que é que pode lavar, na sua opinião? Tá lavando toda a gente de casa e a garagem. A garagem tem que ficar bem limpinha, né? É, tem que ficar, né? É, só tem lavado a garagem direitinho? Tem, mas não é todo dia, não é todo dia. E não fede, não? Não tem cachorro, não tem nada. Ó, meninas, o que vocês têm feito pra economizar água? Minhas amigas, o que vocês têm feito pra economizar água? Nada, não tem clarar, não, amor, pelo amor de Deus. Vocês têm cara que gasta muita água, né? Não, amor. Vocês usam o chuveirinho? Usam o chuveirinho? Não, não. Além da água, a energia vem bastante, né, meninas? Ai, moço. Você é a favor ou contra o uso do chuveirinho? Fala aí, moço. Vai deixar o mundo acabar com a água e tudo? Vocês não podem participar do meu programa? É, moço, o que você faz pra economizar? O que eu faço pra economizar? Eu tô lavando a seco, cumpadi. Que horror. Mas fica cheiroso, pode observar que eu tô cheiroso ali. Ai. O que você tem feito pra economizar água? Muita coisa. O que, por exemplo? Utilizar a água de lava-roupa, não jogar fora, deixar pra lavar terreiro. E a água do vaso, o que você tem feito com ela? Não, essa não tem jeito, é do vaso mesmo, né? Essa vai pro veravinha mesmo, né? Não tem como, né? Essa não dá o que fazer. Nem pra água as plantas. Mas pode ser criado um mecanismo que gasta menos água pra dar descarga. Eu sou a favor, inclusive, daquela caixa que fica em cima do vaso sanitário. Aí apertou só um pouquinho e acabou, o negócio já vai embora, né? Tem gente que gosta de ter certeza que foi embora, né? Você gosta de ter certeza que foi embora? Eu acho, inclusive, que isso é das coisas que mais gasta a água, é o tal do cocôzão. E tem gente que aperta, aperta, aperta. A Sebo CDs completa 17 anos. CDs, DVDs, LPs de músicas e filmes raros. Rádios, toca-discos antigos. Venha tomar um café e matar a saudade. Sebo CDs, Praça Adolfo Fonseca, 118. MBA é no ITC. MBA executivo. Professores, mestres e doutores. E o melhor preço da cidade. Junte-se a mentes brilhantes no ITC Business School. Hoje, meu bate-papo aqui na Dark Center Shopping, com Daniele Feustin, que vai falar com a gente sobre tratamento capilar. Aqui na Dark Center Shopping, tem uma gama enorme, né? Sobre tratamento capilar. Com certeza. Aqui na Dark, temos profissionais, tanto na área de cortes, de tintura, de todas as técnicas que tem de mais novo, né? Em termos de cabelo, né? Estética, tanto da estética capilar, quanto também da dermopigmentação capilar, que eu gosto muito de falar. Que hoje, graças a Deus, é o meu carro-chefe aqui. Eu, como pioneira dessa técnica em Uberlândia. Então, o pessoal tá vindo muito de fora. Além dos Uberlandenses fazendo, tá vindo muita gente de fora pra fazer capilar. Então, assim, os resultados são realmente muito satisfatórios, né? São imediatos. E é muito natural. Essa técnica em 3D, que é uma técnica nova, né? Então, ela coloca realmente o couro cabeludo, a impressão que dá que realmente é cabelo. Para homens e mulheres? Homens e mulheres. Eu faço muito tratamento em mulheres também. Sempre tem solução? Ou, assim, por exemplo, se tiver muito pouco, igual a Jota Júnior, ainda tem conselho, dá pra arrumar, corrigir? Você gosta, né? Tem. Claro que tem solução. Pro seu caso, tem solução. Se tiver mais ralo. Se não tiver nada também. Se tiver uma alopecia total. Tem solução. Tem realmente... A gente consegue fazer bastante coisa. Cada caso tem que ter uma avaliação específica. O interessante é passar aqui antes, fazer a avaliação, bater um papo com a Daniele. Com certeza vai ter um tratamento aí que vai resolver o seu problema. Ô, Daniele, você tem algumas fotos também que você mostra na hora, pra pessoa ter uma ideia de como fica, né? Sim, na verdade eu tenho várias fotos de vários pacientes. É claro que eu preservo o rosto, pra não ficar expondo, mas eu sempre tenho antes, tenho durante, tenho depois, pra pessoa acompanhar. E são fotos reais, elas não são tratadas. Então, assim, do jeito que tá, é o que eu mostro pros pacientes mesmo, pra eles terem uma noção de como que fica. Muito bom, Jota. Tá bom, então. Você se interessou? Você tá precisando desse tratamento? Dá uma passadinha aqui, agenda o seu horário aqui com a Daniele. Com certeza você vai se sentir bem melhor. A autoestima vai elevar, né, Daniele? Eu vou te falar que rejuvenesce e muito. O tal do tratamento da dermopigmentação capilar te dá outra estima. Você fica realmente incrível. Eu tô até pensando em fazer alguma coisa aqui. Para estar na moda, não precisa pagar caro. Brechó da Jaque. Vestidos, saias, blusas, shorts e jeans. Brechó da Jaque. É só ficar conectado. TV Animal. A gente se vê aqui. Sentiu o cheiro em casa? Você está aqui no Bar do Lazinho. Ô, Kleber, hoje eu vou contar no meu programa por que o Bar do Lazinho, há mais de 15 anos, tem aquele sabor inigualável. As pessoas sempre me perguntam, por que você fala isso todo finalzinho de programa? Por quê? Porque aqui é um ambiente familiar. Aqui você tem a autêntica comida mineira. Tem a pintada de tempero que só o Lazinho sabe, não encontra para ninguém. É segredo da casa. E aqui você encontra o que tem de melhor quando o assunto é culinária mineira. É isso, né, Kleber? Por isso, né? E atendimento, que é o nosso diferencial. Ô, Kleber, já é época de fazerem as reservas para as festas de confraternização de final de ano aqui no Bar do Lazinho? Está passando da hora já, né? Na realidade, já está tendo alguns eventos já. É só ligar para a gente, conversar comigo, a Lílio ou o Rafael, e a gente vai harmonizar isso aí para vocês. Olha, essas festas de final de ano, né, que você reúne a turma da faculdade, né, tem aquela revelação do amigo oculto, a despedida de solteiro, né, tem aquele esquenta, né, para logo mais na balada à noite, as festas, né, das empresas. Você liga antes, reserva aqui, com certeza você vai ser bem atendido, além daquele prato especial que o Kleber, que o Lazinho e toda a sua equipe vão preparar para vocês. Ô, Kleber, qual que é o telefone para quem quiser fazer essa reserva? Olha, é facinho, 3224-3433, faz memorizar. Ô, Kleber, quem ligar aí para fazer uma reserva, vem várias pessoas e tal, pode até combinar um preço especial, né? Uai, a gente tem que sentar e conversar e debater em cima do que vai ser preparado para a gente conversar sobre o preço. Olha, você pode até bater um papo também sobre o cardápio, falar, ô, Kleber, vamos preparar aí um peixe, vamos preparar aí um grelhado, com certeza você vai ser bem atendido, bem servido, com o melhor da culinária mineira, falei? Com certeza, estamos abertos às sugestões sempre. É por isso que o Bar do Lazinho, há mais de 15 anos, tem aquele sabor inigualável. E com certeza vai continuar por mais e mais de 15 anos. Falei, né, eu vou hoje de massas, hoje aqui o buffet de massas. Bar do Lazinho, há mais de 15 anos, sabor inigualável. Livraria Jurídica Universal, a mais completa em livros jurídicos. Espaço para o estudante, lançamento de livros, café com o professor, entrega grátis, tudo em até seis vezes sem juros. Jurídica Universal, João Naves de Agra em frente ao UFO. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, daqui a pouco sem juízo no TV Animal. Sei que vou vencer, sei que vou vencer, necessito gentilmente reencontrar um novo amor. Casa do Salgado, tudo para o seu evento. Tortas doces e salgadas. Salgados finos e tradicionais. Salgadinhos de festa e muito mais. Encomendas, para bares, lanchonetes e cantinas. Casa do Salgado, a festa é sua, o trabalho é nosso. Junte-se a mentes brilhantes, faça você também ITC. Pós-graduação é no ITC, MBA Executivo e o melhor preço da cidade. Tá esperando o quê? Bate um papo com a direção, porque você que assiste TV Animal tem um preço diferenciado. E por falar em preço diferenciado, é com você Priscila Pazzini, nossa blogueira Priscila Pazzini. Toda semana dando dicas de moda aqui no TV Animal. Diretamente de seu blog em BH, Priscila Pazzini para o TV Animal. Olá pessoal, eu sou Priscila Pazzini, blogueira. Estou aqui no TV Animal para dar dicas de moda para vocês. Esta semana eu destaco a estampa queridinha do momento que é a Tropical. Essa daqui que eu estou usando, ela é inspirada na nossa fauna e flora. A dica é, estampas grandes com fundo claro, tendem a dar a ilusão de maior volume. E estampas pequenas com fundo escuro, tendem a dar a ilusão de menor volume. Bom, é isso aí pessoal, espero que tenham gostado da dica. E para quem quiser saber mais a respeito deste look e de outros, acessem meu blog PriscilaPazzini.com. O Natal está chegando e na Casa Linda você encontra a decoração perfeita para a sua casa. Árvores, guirlandas, presépios, enfeites, papais noéis, presentes, casa linda interiores. O seu Natal começa aqui. Nós vamos bater um papo agora com um dos melhores DJs de Uberlândia. De Uberlândia não, do Brasil, DJ Túlio Massa aqui no TV Animal, cara. E aí? Oi, Jota Júnior. Seja bem-vindo ao programa de maior audiência das Minas Gerais. Que isso aí, sem dúvida nenhuma é a maior audiência. E agora aqui no meu estúdio, aqui no Massa Estúdio, vai ser mais ainda. Que legal, hein, cara? Tem muita gente que quer conhecer o DJ Túlio, mas hoje é oportunidade. Esse nome, é nome artístico ou é Túlio Massa? O que é o Massa? O Massa é de Massa? De que é, cara? Na realidade, meu nome é Marco Túlio, né? Aí eu peguei o Túlio, Massa é o nome artístico e o significado de Túlio Massa é o seguinte. Túlio é elevar e Massa é Massa. Elevar a Massa. Então vamos elevar a Massa. Vamos elevar a Massa. Tem muito tempo, né, que você tá nessa, né? Ó, esse ano eu completo 30 anos de carreira. Inclusive, vou comemorar esses 30 anos de carreira, dia 20, no Palácio de Cristal. Uma festa que vai chamar Joy. Tamo sabendo, tamo sabendo. Tamo de olho na peça, tamo de olho, hein? Convidado, Jota. Convidado, é? Legal, hein, cara? Convidado, cara. Você vai ficar lá no meu camarotão, lá. O que é isso? E que só é esse que você faz, a sua vertente? O que você gosta mesmo? A minha vertente é house music, então eu não tenho, assim, uma vertente definida. Eu faço uma viagem na house music, então eu faço todas as vertentes no set. Eu não fico muito numa vertente só, porque eu acho, assim, é legal. Tem muitos DJs que fazem isso, mas eu gosto de dar uma variação no meu set. Vamos variar, então. Olha lá. Bota a pressão aí. Professor, professor, é. Tem uma escola, né? Como é que é? Aqui é uma escola de DJ e de produção musical. Nós temos também o... Eu dou aula de DJ sete. E nós temos o Yuri Lima, que dá aula de produção musical, que é um produtor talentoso. Ele tá perto. Tá ali, tá ali. Vem cá, vem cá. E aí, grande Yuri, cara. O que é mais fácil, tocar ou dar aula? Rapaz, tocar. Tocar é mais fácil. Porque quando você já tem o conhecimento, você vai lá, aplica. Agora, quando você tem que explicar para o outro o que você já sabe, é um pouco mais complicado. E dá para ganhar dinheiro nessa área? Como é que é? A gente vê que o Túlio está bem, né? Tem casa, fazenda, barco, tem de tudo, né? Tá mandando bem, né? Eu não ia perguntar isso. Eu não vou perguntar isso para ele. Eu vou perguntar para você. Ganha bem um DJ? Ah, ganha, ganha. Se souber fazer o trabalho direitinho, ser valorizado, ter investimento, ganha bem. Como que o DJ cobra? É de acordo com a cara do freguês? É de acordo com a festa? É de acordo com o tanto de público que ele traz para a festa. Se ele não trouxer quantidade de público, como é que ele vai cobrar um caixecado? Ele tem que trazer o benefício também para quem está fazendo o evento, né? Aí, se você não consegue trazer muita gente, não tem sentido seu caixer ser alto. Vou me matricular, hein? Vocês estão sabendo aí, eu vou me matricular, hein? Vou, vou. Você é o próximo? É o próximo. Olha que eu tenho a mão, hein? Todo mundo que passa por mim fica famoso, hein? Vem, vamos embora. Para quanto vai ser meu lançamento? Seu lançamento nós vamos começar para agora. Vamos começar já, até a aula já. Quando é que eu vou estar pronto? Ah, eu falo assim, uns dois meses e já te coloco para tocar. Ô, Túlio. O DJ hoje também tem que ter presença, né, cara? Não pode só tocar. O que acontece? Antigamente o DJ, no começo da história do DJ, o DJ nem aparecia. As cabines do DJ eram escondidas num canto nas boates, entendeu? Perto do banheiro, todo mundo dançava olhando para cima e então olhando para cima. Principalmente quando o cara é feio, né? Está ali a galera. Se for feio é melhor ficar no banheiro mesmo, né? É verdade. O que acontece? Hoje não. Hoje o DJ, ele é atração, ele é show business, ele é palco, entendeu? Então ele tem que oferecer a uma presença de palco, a apresentação. O DJ Júnior para dançar aqui. Ô, Túlio, e aí a questão das mulheres? As mulheres estão invadindo o mercado, é verdade? Estão, estão. Hoje está assim uma divisão entre homens e mulheres. As mulheres, eu não vou te falar a verdade, a primeira porta abre mesmo pela aparência. Não tem como. Tem que ter peitão? Como é que é? Cara, muitos olham isso, mas acontece o seguinte. Tem ou não tem? O mercado é o seguinte, ajuda muito para entrar no mercado. A porta é mais fácil de entrar, mas o problema é se manter. E DJ sertanejo, existe? Existe, existe DJs de todas as linhas. Até fúnebre, né? Até fúnebre, para agitar lá o velório. Aqui é o seguinte, tocou música, eu tenho que projetar. Tem um momento certo de fazer a virada? Como é que é? Ou é qualquer hora? Não, tem que ser no compasso da música. Claro, você não pode fazer nada fora do compasso. Esse dia mesmo eu fui entrevistar um artista, um cantor, na hora do refrão eu cortei ele. Pois é. Foi porque você estava fora do compasso, Joca. Tem idade, Otúlio, para entrar nesse mundo? Não, não tem. O lance de DJ é muito legal, isso porque não tem idade. Eu já tive alunos aqui, por exemplo, que eu vou até falar, doutor João Vilela, que é um colecionador de vinil, eu dei aula para ele, ele tem 52 anos. Se tiver Alzheimer é melhor ainda, né? Melhor ainda, né? Porque além de tocar, já dança, né? É, que bacana, sobe aí, sobe a pressão, dá pressão aí. Vamos lá. Vamos lá. MBA é no ITC. MBA executivo. Professores, mestres e doutores. E o melhor preço da cidade. Junte-se a netes brilhantes no ITC Business School. A Sebo CDs completa 17 anos. CDs, DVDs, LPs de músicas e filmes raros. Rádios, toca-discos antigos. Venha tomar um café e matar a saudade. Sebo CDs. Praça Adolfo Fonseca 118. É um prazer ter você aqui no nosso programa, João Guilherme. E hoje nós vamos falar desse espaço solidário que você disponibiliza aqui no Pão de Batata para as pessoas que promovem boas campanhas, boas ações para a comunidade, né? Que é um espaço patrocinado pela sua loja e é grátis. As pessoas podem divulgar aqui no nosso programa boas ações. Pois é, muito obrigado aí pela presença de vocês. A nossa intenção é, sabendo a importância que o canal de televisão tem de influenciar as pessoas, é realmente mostrar bons exemplos para poder influenciar as pessoas a ter boas atitudes, né? Na vida. Porque hoje você vê a televisão que quer explorar muito a violência, essas coisas que acabam aumentando cada vez mais, né? Então a gente tem que divulgar as coisas boas. Então a gente abre esse pequeno espaço aqui nosso, para as pessoas de Uberlândia que fazem algum trabalho nesse sentido aí, para poder estar divulgando esse trabalho. Olha, você que tem uma ONG, você que desenvolve projetos sociais, você que pratica o bem, venha multiplicar essa ideia aqui no Pão de Batata inteiramente grátis, patrocinado pelo Pão de Batata. Hoje em dia, as pessoas precisam lidar mais com o bem, né? As pessoas precisam fazer mais o bem, né, João Guilherme? É, porque tem muito mais gente fazendo o bem do que o mal. Só que é pouco mostrado isso, então a gente tem que mostrar mais isso, né? Parabenizar você mais uma vez pela essa iniciativa. E lembrando que todo mundo pode ajudar, né? Todo empresário pode ajudar, você também, que às vezes não é empresário, mas você também que desenvolve uma boa campanha, uma boa ação, você pode ajudar. Se cada um contribuir com uma pequena parcela, o mundo pode ser bem melhor. Pode ser, com certeza, bem melhor. Para estar na moda, não precisa pagar caro. Brechó da Jaque. Vestidos, saias, blusas, shorts e jeans. Brechó da Jaque. É só ficar conectado. Livraria Jurídica Universal. A mais completa em livros jurídicos. Espaço para o estudante, lançamento de livros, café com o professor, entrega grátis. Tudo em até seis vezes sem juros. Jurídica Universal. João Naves de Agra em frente a UFO. Atenção, mulheres. Chegou a hora que vocês mais gostam aqui no TV Animal. É hora de Empório do Sapato. E hoje nós separamos vários modelos. Vários, né, produção? A produção me ajudou aqui hoje. Vários modelos. Tem sempre um que combina com você. É época de final de ano. Não vai deixar para Natal, para Réveillon. Não vai deixar para a última hora. O momento é agora. imediatamente venha fazer as suas compras aqui na Empório do Sapato. Condições facilitadas em até dez vezes. A coleção Verão está muito bonita. Maravilhosa. Vai usar muito dourado agora, né, produção? Final de ano? Muito dourado. Vocês estão conferindo aí no vídeo. Peças belíssimas que você encontra somente aqui. Exclusividade da Empório do Sapato. As vendedoras estão prontas para te atender. Com aquele atendimento diferenciado. Aqui você é VIP. Aqui você é bem atendida. É claro. E você, homem, você precisa presentear a sua mulher. A sua namorada, a sua noiva, a sua mãe. A mulher que você gosta. Como? Como? Vindo até aqui a Empório do Sapato. Empório do Sapato, na Afonso Pena 775. O Natal está chegando. E na Casa Linda você encontra a decoração perfeita para a sua casa. Árvores, guirlandas, présepios, enfeites, papais noéis, presentes, casa linda interiores. O seu Natal começa aqui. Casa do Salgado. Tudo para o seu evento. Tortas doces e salgadas. Salgados finos e tradicionais. Salgadinhos de festa e muito mais. Encomendas para bares, lanchonetes e cantinas. Casa do Salgado. A festa é sua. O trabalho é nosso. Você está assistindo TV Animal. O programa mais fera do canal da gente. O que é mais fácil, lavar a louça ou tocar um sambinho, um pogodinho, um negocinho? Tocar. Tocar. Toca o quê? Eu canto. Você canta? O que é isso? É o cara aqui, ó. Mas você canta ou você chaveca? Canto, depois eu chaveco. Quem pega a marmita aqui? A moça que entrega para a gente. Onde vocês compram? Ali na 38, na antiga 38 Santa Bona. É a de casa. Para cá, gente. Aqui está contra o sol. Vamos fazer aqui. Vamos gravar aqui. Você prefere em pé ou sentado? O povo é desconfiado, eu não sei porquê. Vocês criaram juízo, né? Criamos. A partir de um tempo aí a gente criou, mas trazendo o povo eu perdi o juízo, né? Não pode ficar sem perder o juízo no show do Sem Juízo, né? Ah, Sem Juízo aqui no TV Animal. Já guardou as louças ou ainda não? Já. Pega aí, bate aí. Guardou as louças? Já, já, já. Fica aqui na frente. Na hora do show, a configuração é essa? Você fica na frente? Não, eu no meio. No meio? Ele gosta de ficar no meio, né? E quem fica atrás? Aqui. Você fica sempre atrás? Eu na lateral. Como que é a configuração, assim, do grupo no show? A formação, né? A configuração. Configuração junto com o computador. Ele que mandou perguntar isso, ó. Como que é a formação? É o Danilo na esquerda, eu no meio e o Rafael na direita. E vocês já trocaram alguma vez essa formação, não? Não, não. Sempre, sempre. Desde o início. É bom do jeito que começou ficar até o final, né? É. Não, às vezes é bom variar, né? Mudar de posição. É gostoso mudar de posição. Fazer um canguru perneta, né? Claro, mas com as mulheres, né? Não, mas eu não falei nada. Gente, vocês são desconfiados demais. O que é isso aí? Vamos desconfiar. Tá pronto? A gente pode começar a entrevista? Na última entrevista, inclusive, eu não me lembro quem, mas alguém prometeu que ia ter as meninas dançando aqui no meu programa. Ah, foi mesmo. Foi você mesmo, foi? Não, não foi eu não, acho que foi algum dos meninos, mas na época eu acho que você estava casado. É, ainda está? Não, não, não estou não, não estou não. Estou solteiro, o Grupo Sem Juízo é totalmente solteiro. Vocês estão bem, né, gente? Ah, graças a Deus, né? Prazer, né? Esse é o mais desconfiado, a gente não pode nem aproximar dele, porque ele está levantando. O que aconteceu? Não, nada, nada. Rafael, Rafael, nós encontramos ali de fora, né, Rafael? Não, mas eu te coloquei para dentro. Não, é a bobagem que ele fala depois. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe o pagode, é só pra relaxar. Sol, praia, biquíni, gandaia. Abre uma gelada só pra refrescar. Caraca, moleque. E a gente pode dançar? Pode, pode dançar, pode fazer o que quiser. E o show, dia 22, como é que vai ser? O show está bombando, já está, assim, muito bom, sucesso. Abre o show de sorriso? Abre o show de sorriso aqui em Uberaba também. E o Uberaba dia 21 e aqui dia 22? Dia 22, exatamente. O que dá mais trabalho, é cantar ou tocar? Ah, eu acho tranquilo os dois, é o que a gente gosta. Eu estou ganhando o mesmo tanto aqui, ou tem aquele lance que o cantor ganha mais? Não, eu estou ganhando. Tudo é a mesma coisa. Ganhando a mesma coisa. Eu olhei aqui, o seu instrumento parece que é mais fácil que os outros, né? É tranquilo, né? Faz um pedacinho. Um pouquinho só. O dia que ele pedir as contas, você me chama, que eu quero fazer também. Mas você treinou, fez na faculdade de música, você tem muitos anos no mercado, lógico. Oxe, demais. Eu tudo eu fiz pra te entender, mas foi em vão, chegou ao fim. Eu vou procurar em outro lugar alguém que saiba me amar. Você brincou, esnobou, alguém que somente te amou. Já sabe o que fazer, melhor me esquecer, que eu não vou mais te procurar. Você pode implorar... Você assistiu TV Animal. Apareceu aqui, virou notícia. O que você escreveu?